quem gosta de pão de queijo aí gente olá tudo bem com você hoje eu vou testar aqui essa mistura para pão de queijo que eu amo pão de queijo então vou ver se essa massa é boa não tô ganhando nada com isso é da marca flash então assim vamos ver se ela é boa pelos ingredientes aqui o modo de preparo super fácil de fazer então acompanha aí então vou dizer se ela é boa o que eu achei dela então vamos lá acompanha aí então em uma brasilha vamos colocar a mistura queijo ralado vou usar dois pacotinhos de 50 gramas que gostoso vou acrescentar dois ovos e por último meia xícara de água em temperatura ambiente agora literalmente colocar a mão na massa tá misturar até obter uma massa lisa as minhas mãos estão limpas ok eu vou misturar aqui aí quando tiver lisa eu volto para te mostrar tá bom olha massa como é que ficou tá eu misturei assim cerca de 5 a 8 minutos tá fica uma massa macia não pegajosa tá em seguida o que diz aqui no modo de preparo número 3 estenda massa em bastões corte no tamanho desejado e arrume a maçadeira não precisa untar então eu vou estender aqui eu mostro depois para você bem eu estiquei ela e fiz um corte no meio com a faca para me facilitar cortar eu quero fazer umas tiras e depois as bolinhas tá bom então ver assim mais ou menos a gente estou fazendo no olho assim quantos centímetros aí eu não sei eu vou fazer isso sucessivamente acho que facilita mais o corte ok eu vou fazendo aqui como estou cortando assim fica melhor para você fazer as bolinhas vou pegar aqui ó e você depois que eu estou segurando a câmera fica difícil você faz as bolinhas vou levar ao forno pré-aquecida a 190 graus por 20 minutos tirei do forno olha bem douradinho aqui ó agora vou deixar esfriar e experimentou se você pudesse sentir o cheiro e nossa então vamos ver se essa mistura para pão de queijo da flechma eu falei errado a primeira vez é flechma deixa eu pegar aqui humm gente olha servido dá licença nossa gente o lechma tá de parabéns se quiser mandar outros produtos para eu testar vou agradecer nossa gente eu recomendo faça aí na sua casa experimente tá eu com essa propaganda até o exato momento estou vendo nada se até a flechma quiser agraciar com alguma coisa mas assim é muito bom gostei do produto testado é assim o gosto do queijo fica bem apurado muito bom mesmo tá aí testado se você fez gostou ou tem outras dicas de produtos pode deixar aqui em baixo terei maior prazer em testar tá bom então é isso aí conheça outros vídeos do meu canal você está chegando pela primeira vez tem outras receitas tutorial dicas de vlog e muito mais tá bom um beijo um beijo fique com deus e tchau se inscreva no canal e aí e aí